Música Velocidade e romance tomaram conta da tarde do último sábado no centro da cidade de Cabo Frio. A primeira corrida de casais da região dos lagos veio com uma proposta diferente para celebrar o dia dos namorados. Um trajeto de 3 quilômetros com um casal correndo amarrado e um beijinho a cada 500 metros. Uma ideia inusitada que percorreu diferentes cantos de Cabo Frio, deixando orgulhosa a organização do evento. Cerca de um ano atrás nós já tivemos essa ideia de fazer a primeira corrida de casais da região dos lagos. Fomos amadurecendo, fazendo reuniões com a equipe de marketing e hoje nós chegamos na realização desse grande evento. Sucesso! Quase 500 pessoas correndo aqui. Muito mais do que correr pelas ruas de Cabo Frio, a Love One mostra que o mais importante é levar o romance para o lugar mais alto do pódio. É muito maneiro ter uma pessoa que te acompanha em tudo, seja para curtir, seja para cuidar da saúde, para correr. Então, cara, é maravilhoso amar e ser amado e alguém que realmente gosta do que você gosta, sabe? Isso é muito bom. Caralho, que lindo! O esporte realmente é uma coisa sensacional. O amor é muito maior. E nós conseguimos descobrir essa ideia que foi maravilhosa que eles fizeram e foi muito bom eles terem feito. E a gente, coincidentemente, encontrar lá no Instagram e abraçamos a ideia e nos divertimos muito. E o amor mexeu tanto com a percepção de realidade de alguns participantes que até um dos últimos a chegar jurou que não foi um dos últimos. Primeira vez que eu corri, emoção muito boa. O que vale é participar. Isso que conta, né? A participação é muito fundamental. Não fui um dos últimos a chegar. Já o Léo e a Bia levaram literalmente o romance para o lugar mais alto do pódio. Uma paixão pela corrida que já dura mais de 20 anos de história. Maravilhoso participar dessa primeira corrida da Love Run, que a Arte em Ouro promoveu aí junto com a Seven. E assim, foi uma experiência muito, muito bacana, porque a gente sempre corre, mas correr junto foi a primeira vez amarrado, né? Comecei a correr em 97 com o concurso de bombeiro. A gente começou a namorar em 2001 e logo depois ela acompanhou e hoje ela corre muito mais do que eu. Ela sozinha corre mais do que eu. Eu só acompanho.